Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e tamo aqui no início do vídeo, mano, pra avisar pra vocês que tamo na última semana da rifa do Xbox One. Sorteio já vai ser sábado, galera, dia 25. E se você não adquiriu a rifa aí do Xbox One, já adquire, o link tá na descrição. Lembrando que a rifa do Xbox One é por apenas 5 reais. Vai aí, ó, com 3 jogos de mídia física, vai com Kinect, vai com 1 ano de Game Pass Ultimate. Finalmente, mano, tá completasso esse Xbox One aqui, galera. Então se você não adquiriu a sua rifa ainda, já adquire, porque mano, já tá acabando, hein? Lembrando, o link tá na descrição e também a gente aceita aí todas as formas de pagamento, fechou? Cartão de crédito, Pix e PicPay. E é isso, galera. Bora pro vídeo e tamo junto! Fala aí, galera, beleza? Aqui o Samuka e tamo aqui com mais um vídeo de GTA V Mod 1 Ritmo, mano. E hoje a gente vai trabalhar, galera, de moto. Muitos de vocês já me pediram pra mim trabalhar aqui no Wittman de moto e hoje, finalmente, a gente tá com essa moto aqui que é uma BMW S1000RR, galera. E não é qualquer moto, hein, mano? Segura a motoca linda que a gente vai trabalhar aqui no Wittman. E lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais. E também, galera, não esquece de ativar o sininho pra vocês receberem aí todas as notificações dos novos vídeos, fechou? Vamos embora então, mano. Mandalay mandou essa moto, toca linda, galera, linda mesmo. Colocar o capacete aqui bonitinho. Beleza, vamos saindo aqui. Mano, essa moto corre demais. Olha isso, rapaziada. Primeira vez, né, mano, que eu trabalho de moto aqui no Mod 1 Ritmo, mano. Eu acho que pra perceber o alvo vai ser bom, mas eu acho que pra fugir dos seguranças vai complicar um pouco, porque eu vou tomar tiro aqui nas costas. Uma coisa que eu vou fazer, a gente vai vir aqui em configurações, eu vou em tela. E eu vou colocar aqui, ó, ligar aqui, mano, porque tá sem o radar. Sem o radar a gente não consegue trabalhar. Beleza? Prontinho. Bora, bora. Deixa eu ligar pro Mandalay. Ligar o telefone dele aqui. Lembrando, ó, dirigir não é muito perigoso. Pilotar a moto mexer no telefone, mano. Mas vamos que vamos. Cadê? Eu preciso do contato do Mandalay. Ai, 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 foi mal. Beleza, já vai começar a localizar os alvos. A gente tá aqui nessa região aqui da Groove Street, né? A região das gangues. Tem gangue dos families, gangue dos balas e gangue dos vagos. Então, eu acho que a gente pode conseguir pegar um alvo aí de gangue. Vamos ver. Tá localizando ainda, rapaziada. A moto, velho. Meu Deus, vamos ver se ela corre. Nossa senhora. Eita, lasqueira. E pior que corre, viu? E corre muito. Davis and Streamby Avenue. Ineerion. Achamos já a localização do alvo. Mano, ela é muito pesada pra fazer uma curva. Muito pesada mesmo. A gente vai ter que tomar muito cuidado aí pra ficar fazendo as curvas mesmo. Beleza. O alvo. É aquele cara de blusa verde. Só que tem três carrapatos ali, mano. Três carrapatos. Agora é igual no Richmond, né? Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma série de Richmond insano, mano. Agora eu tô até pegando as manhas pra matar o alvo. Mas acho que aqui não vai ter ninguém, né? Me vendo. Beleza. Tentar ser mais anônimo possível, igual no Richmond. Vamos subir aqui. Oh, aqui vai ser perfeito. Seria mais perfeito ainda se eu conseguisse eliminar os seguranças junto. Por isso que eu vou até pegar essa metralhadora aqui. E olha que ela tá sem supressor, né? A pistolinha já tem supressor. Se eu agir bem rápido aqui, ó. Mano. E olha que eu não queria chamar atenção, hein? Caraca, velho. Olha que eu não queria chamar atenção. E acabando que eu matei todo mundo ali. Ok. Mas eu eliminei só os seguranças. Acabando que os seguranças que me viram. Agora a gente tem que dar fuga porque a polícia foi avisada. Deixa eu sair, velho. Ah, Franklin. Desce essa escada, mano. Eu vou tentar pular daqui mesmo. Aí. Acho que dessa altura aqui eu acabo perdendo vida. Vamos, vamos, vamos. Que a polícia tá chegando aqui na área. Nossa, mano. Os caras ainda me acertam. Uma bala ainda aqui. A gente vai ter que passar no hospital pra completar a vida. Coloca o capacete bonitinho. Deixa eu sair. Aí, ó. Nem precisa sair correndo igual um doido, não. Porque só deu uma estrela de polícia. Quando dá só uma estrela de polícia, é bem de boa pra fugir. Beleza. Vamos passar ali no hospital. Ah, eu acho que o hospital tem guardinha, hein? Se o guardinha tiver... Com as minhas informações, ele vai suspeitar dessa moto. Então é melhor a gente esperar essa estrelinha ali sumir. Dá pra parar até aqui, ó. Dentro dessa garagem aqui. Ih, mano. Polícia não pega a gente aqui, não, hein? Vamos esperar. Ó, o tamanho... Caraca, velho. A moto... Que isso, motoca? Vai, vai, vai. Faz o zerinho. Ah, moleque. Mano, corre demais essa moto aqui. Eu só... Polícia passando do lado. Conseguimos fugir, rapaziada. Beleza. Vamos lá no hospital que eu vou pegar a vida. Enquanto isso, o Mandley vai mandando aí outro alvo. Ó, gostei, hein, mano? Eu tô curtindo trabalhar de moto. Não sei se vocês estão curtindo. Ó, e só vamos. Nossa, que motoca linda, velho. BMW zona, bolada. Ai, caraca. Mano, eu só tô achando que a pilotagem dela aqui tá bem complicada, viu? Ela é difícil de pilotar. Mas sem problemas. Só passar aqui, ó. Freio dela é bom, viu? Freio dela gruda mesmo ali. Beleza. Recuperei a vida. Peguei um kit médico. E o Mandley já mandou outro alvo. Vambora. Nossa, mano. Na mesma localização do outro alvo? Ah, porque eu tô perto. Não é outro alvo. Mano, vamos sair daqui? O cara tá morto lá ainda, velho. Meu Deus do céu. Nem o ML chegou ali ainda. Deixa eu sair aqui da região do alvo pra ser concluído. Aí da contramão, né? Se eu ficar andando na contramão aí que eu vou ser um suspeito mesmo. Vamos devagarzinho. Mano, é muito difícil de pilotar essa moto. Caraca, que moto pesada. Ahn, já mandou outro alvo. Apple Boulevard. Tá bem aqui atrás, ó. Tá bem perto, na verdade. Deixa eu pegar a metralhadora aqui. Vamos avistar aqui. Pra gente ver se esse alvo tá com segurança. Se o alvo tá sozinho. Peguei a contramão aqui bem rapidinho. Certo, mano. Ainda não avistei quem é o alvo. Vou postar a motoca aqui. Deixa eu ver quem que é. Tem aquela mulher ali, ó. Tá com a blusa cinza de bermuda. Tá parecendo o que é ela. Só que tem o cara, ó. Que ele anda e para. Anda e para. Bem ali, ó. E esse, com certeza, deve ser o guarda-costas dela. Tá fazendo aquela caminhada matinal. Só que eu vou ter que eliminar ela. Essa aqui seria uma boa ideia pegar de sniper. Só que eu tenho que pegar um ponto bem estratégico pra gente eliminar ela de sniper. Deixa eu pegar. Nossa, aqui é contramão, cara. Tem problemas. Entra aqui no estacionamento. Eu acho que eu consigo pegar o alvo daqui, hein. Eu acho que eu consigo pegar o alvo daqui. Tem muita gente, ó. Aqui a rua não é muito movimentada, não. Pera aí. Não saca a arma ainda. Tem algum prédio pra subir, ó. Esse prédio amarelo tem uma escadinha bem ali no fundo. E ela tá vindo em direção aqui. Hum, vai dar pra pegar ela ali, ó. Nossa, mano. Vai dar pra pegar bonito. Só subir nesse prédio amarelo. Tem uma escadinha aqui que eu já avistei ela de longe. Aí a gente pega a sniper e elimina o alvo e ela. E se bobear, se o alvo estiver andando atrás dela certinho, a gente consegue matar os dois com um tiro só. Hum, eu acho que não tá com o silenciador, né? Infelizmente. Hum... Vai dar pra pegar os dois, será? Nossa, mano. Peguei os dois. Perfeito. Perfeito, mano. Perfeito. Peguei os dois juntinho. Nossa, tem uma delegacia aqui perto. Se eu não sair rápido, vai dar ruim. Polícia na área. Polícia. Muita polícia. Eu esqueci que tem uma delegacia aqui atrás. Preciso só pegar minha moto. Corre, corre, corre. Continua correndo. Polícia já tá suspeitando de mim. Eu sou um elemento aqui, né, mano? Eu tô com uma roupa aqui que é minha suspeita. Meu Deus do céu. Onde que eu vou sair daqui? Ai, caraca. Nossa. Vai direto, vai direto. A moto pulando, mano. A moto saiu pulando. Não entendi. Foi nada. Viatura. Meu Deus do céu. Cuidado, cuidado, cuidado. Continua acelerado direto. Nossa senhora. Sinal tava vermelho pra mim. Segura, segura a moto. Nossa senhora. A SMRR representou, hein? Mano, a polícia me perdeu na reta. Só pra vocês terem uma ideia. Segura a polícia. Caraca, agora representou na fuga, hein? BMW S1000. Galera. A polícia me perdeu na reta, mano. Caraca. E é difícil, né? O carro da polícia aqui do GTA V, ele corre bastante. Mas essa moto, ela tá muito estranha pra fazer curva. Acho que dá pra sair aqui pelo fundo. Só esperar, né? Deu duas estrelas. A polícia já tá me procurando, já... Já tá começando a complicar a nossa... O nosso trabalho. Caraca, 1290. Que miséria, mano. De dinheiro. Nossa, o nosso cliente aí pagou muito mal por esse alvo. Muito mal mesmo. Fora, manda. Eu já saí perto do alvo. Pode mandar mais um. Beleza. Location Correction Unimpossible World. Beleza. Vamos lá, mano. Tem que tomar cuidado, hein? A polícia já tá começando a suspeitar aqui da nossa moto. Beleza. Quem que será que é o alvo? Vou fingir que eu vou parar minha moto aqui, ó. Beleza. Aqui é uma ciclovia? Não é uma ciclovia. Não é estacionamento aqui, não. Nossa, eu não sei quem é. Tá mais na frente. É a primeira mulher ali, ó. Só que esse... Olha o tanto de gente que tá seguindo ela, mano. Será que é tudo guarda-costas? Se for tudo guarda-costas, eu acabei de ativar minha sentença de morte. Porque os caras vão atrás de mim aqui e com certeza eles devem estar fortemente armados. Olha aqui, mano. Que lugar perfeito, velho. Que lugar perfeito pra matar o alvo. Estacionamento coberto e ainda tem uma saída de emergência ali pelo fundo. Esse aqui, mano, eu tô até me arriscando em usar até uma metralhadora pra realmente... Caraca, tá bem aqui, tá bem aqui. Silenciador. Calma, calma, calma. Menino do céu. Quase que ela ia levantando uma suspeita muito grande agora. É a mulher, velho. Pior que eu não sei quem é o alvo. Que caraca, velho. Não sei quem é, rapaziada. Sério mesmo. Eu achei que era uma mulher, mas não era uma mulher. Eu acho que aquele cara ali, ó, de blusa... Meio como uma blusa numa cor meio salmão, tá ligado? Ou é esse aqui? Deu ruim, mano. Deu ruim. Deu ruim. Matei o alvo errado já. Já joguei tudo pro... Rápido, rápido, rápido. Eu vou morrer. Caraca, mano. Eu tinha que ter subido o estacionamento. Eu fiz errado. Eu fiz errado. E pior que eu acho que eu não consegui matar o alvo. Eu até matei o cara lá que tava com aquela camisa meio rosa. Tá vindo lá, ó. Os caras tão vindo atrás de mim, mano. Pior que eu vou morrer, né? O que que eu faço? Mato o alvo ou eu arrisco minha vida e morro? Mano, primeira vez que eu vou ter que abandonar um alvo. Tá muito difícil. Porque tá com muita segurança. Eu vou tentar a segunda chance aqui por fora. Vai, 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 vai. Polícia entrou dentro do estacionamento, hein? Mano, sabe o que que podia acontecer? A polícia acabar tretando com os seguranças. Beleza, vamos com calma. Vamos com calma. Matei mais um ali, mas eu não peguei ele. Caraca, eu vou morrer. Pode correr. Pode correr, mano. Vou abandonar. Vou abandonar a missão. Vou abandonar a missão, hein? Meu Deus, eu tô muito lascado, mano. Caraca, velho. Polícia ali, ó. Nossa, agora eu fracassei bonito aqui. Sai daí, polícia, filha da mãe. Minha vida não sobe, rapá. Nossa, mano, a polícia tá atrás de mim. Vou ter que sair fora, rapaziada. Tive que abandonar o alvo, mano. Sem condições, sem condições. Sem condições da gente pegar esse alvo. Bora, BMW S1000. Tem que acelerar agora. Talvez a gente pode ter uma segunda chance pra tentar eliminar o alvo. Caraca, velho. Ai, meu Deus. Nossa. Ai, eu achei... Meu Deus, eu não morri de milagre. Mano, eu tenho um corpo muito molenga. Minha moto tá lá em cima, caralho. Ai, nossa senhora. Mano, aquela barreira que pula. Eles fecharam. Como assim a prefeitura fez isso? É meu local de fuga, prefeitura. Mano, esse alvo aqui já foi todo cagado, velho. Todo cagado. Nossa, eu caí igual a maria mole. E olha que eu não morri. Ai, eu não entendi, mano. Olha que minha vida não tá infinita. Não tem nada disso. E aí, eu estranhei agora. Vai, 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 vai. Não tá suspeitando do meu carro ainda não. Não, perfeito, perfeito, perfeito. Preciso fugir da polícia. Ah, e eles vão prender minha moto. Ah, não acredito, mano. A moto tava mal legal. Só que na hora da fuga ali, eu não sabia que eles tinham fechado aquela saída. Vamos aproveitar, galera? Não, vamos aproveitar e tentar recuperar a moto, né? Primeiro passo, a gente tem que fazer isso. Recuperar a nossa moto. Depois, a gente vai atrás do alvo. Não, mas foi muita sacanagem agora. Era pra ter dado uma fuga linda na polícia. A gente ia fugir lá por cima. Olha a polícia aí. Vai fora. Ai! Nossa senhora! Quase que eu ia bater no carro da polícia, mano. Mas o errado não era eu, não. Era a polícia mesmo. Com certeza, a nossa moto foi confiscada, né? Ah, mano, a nossa moto foi confiscada, rapaziada. A gente tem que ir lá na delegacia pra recuperar a moto, mano. Olha isso. Fugindo da polícia, agora tem que ir lá na delegacia pra tentar recuperar a moto. Ih, filha da mãe. Qualquer coisa, a gente fala que a moto foi roubada. E a gente apaga a taxa lá, né? E retira ela lá do pátio. Vambora! Beleza, rapaziada. Consegui tirar a moto aqui, mano, do pátio da delegacia. Agora a gente vai pra nossa segunda tentativa pra matar esse alvo. Eu tô pensando em cancelar esse alvo, porque tá muito perigoso da gente matar ele. Só que eu não vou desistir, não. Vamos chegar ali perto do alvo com mais cautela. Apesar que ele tá bem aqui, ó. Continuar acelerando. Mano, perder a moto é sacanagem, né? Hoje eu tô fracassando demais. Mano, eles tão lá no estacionamento. Tem que usar essa pistola aqui com o silenciador. Tem um cara correndo aqui. Será que me viram? Pior que eu tô com a mesma roupa. Essa mulher... Essa mulher... Mano, o confronto teve que ser desse jeito. Queima a roupa mesmo, mas o bom é que não deu polícia. Vambora, vambora. Acho que ninguém vai denunciar agora, não. Por isso que eu falo, arma com silenciador é bom demais, mano. Arma com silenciador é vida. Nossa, eu quero sair dessa área aqui. Essa área do centro é muito difícil de trabalhar nessa região. Muito difícil mesmo. Beleza, até que deu uma grana legal, hein? 4.732. Dinheiro bom, dinheiro bom. Deixa eu parar aqui. Colocar, parar aqui pra colocar o capacete. E a gente pega aí mais um alvo. Beleza, Mandley mandou. Tá bem ali perto do cabeleleiro. Vamos lá, porque esse alvo deu muito ruim, esse último. Esse aqui, vamos tentar matar direitinho, hein? Sem chamar atenção, a gente tem que criar uma oportunidade, igual no jogo do Richman. Simular um atropelamento, simular aí uma explosão, né? De alguma coisa. O que que tá acontecendo aqui perto? Ó, podia... Não, mas se eu atirar aqui vai dar confusão. O alvo é essa mulher aqui do meu lado? Não é a mulher, é esse cara. De jaqueta preta, calça jeans, azul escuro. Encontramos ele. Eita, poxa, que motoca bonita também, hein? Nossa, a dele é laranja, mano. Mas a branca tem o seu charme, né? Não, se eu atirar aqui em queima-roupa vai ser um péssimo. Vai ser um péssimo assassinato. Tô tentando aqui avistar algum local bom pra matar. O melhor jeito é você ficar de longe e utilizar sniper. Já avistei um local aqui muito legal pra gente usar a nossa sniper. É aqui, ó. Só que pra dar fuga... Vai complicar. Não, mas até que dá pra dar fuga. Pode deixar a moto parada aqui assim. Beleza? Pega a sniper e vamos embora pra cima. Aff, mano. Tem um skatista ali, velho. Sacanagem o skatista. Vou ter que matar seu testemunho aqui. Mano, você tá no lugar errado e na hora errada. Caraca, velho. Deu polícia pra matar esse skatista? Será que ele tava sendo filmado? Que filhada mãe, hein? Gente, ela tá lá na esquina, velho. Olha lá, ó. O cara de jaqueta. Cadê o cara de jaqueta? Que merda essa grade, mano? Ah, quem pôs essa grade aqui? Inferno. Quem pôs aquela grade ali, galera? Que ódio, mano. Deu ruim já no meu... Na minha tentativa aqui. Polícia tá colando. Aê, ó. Vai, 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 vai. Cara de jaqueta. Nossa! Menino! Eu não tô nem aí pra polícia, que a polícia é confronto. Nossa! Polícia fuzilando. Preciso pegar bem, hein? Vocês vão ter que sair daqui da porta, velho. Pega a metralhadora. Mano, polícia xeretando aqui, sou. Vai, 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 vai. Ah! Pega não, polícia. Pega não. Mano, o problema foi o skatista, velho. Não foi nenhum alvo. A localização que eu matei o alvo foi perfeita. Perfeita mesmo. Bloqueando a polícia aqui na frente. Pega a moto. Tinha uma oportunidade, né? Pra gente matar lá da pista de skate. Só que acabando que o skatista acabou atrapalhando. Eu fui matar ele e acabando que deu polícia ali, mano. Alguém tava de olho nele. Ah! A polícia me viu subindo aqui, ó. Nossa! Nossa! Eu joguei de ladinho. De ladinho, de ladinho. Por aqui, ó. Eita, poxa! A polícia tá na cola, irmão. Mano, se eu conseguir entrar em alguma casa dessa, seria interessante, hein? Vai, 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 vai. Ó, que lugar perfeito, mano. Ótimo. Esconde a moto aqui. Não tem saída por aqui. Calma, calma, calma. Caraca, velho, helicóptero. Ah! Que ódio, mano. O helicóptero viu a gente aqui, hein? Preciso fugir. Vai, 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 vai. O helicóptero, mano. Quase que ia dar certo, hein? Eu ia entrar na casa ali, mano. Fingi de bobo. Tem que descer aqui, ó. Isso. Desce o barranco. Desce o barranco. Ai! Filha... Nossa, mano. Olha essa queda. Eu morri dessa queda, mas eu não caí daquela queda lá do... Do precip... Daquela... Da ponte, mano. Eu morri dessa queda. Pelo amor de Deus. Mas eu já vou finalizando o dia de trabalho de hoje. Eu acho que eu trabalhei bem de moto. Só que moto, mano. Essa moto, ela não tá boa. Eu vou ver se eu consigo pegar uma moto melhor. Porque eu curti muito trabalhar de moto, tá? Curti mesmo, galera. Muita gente, mano. Tá vendo gente? Samuca, trabalha de moto. Trabalha de moto. E eu vou trabalhar de moto aí no próximo vídeo. Beleza? E é isso, gente. Vou finalizando o vídeo aqui no hospital. Não, Madeline. Sai fora, mano. Aquela moto tá bichada. Aquela moto tá bichada. Ela não vira direito e quando ela freia, ela fica dando tipo... Acho que o freio dela tá tão bom que ela fica empinando, mano. E complica demais. Mas é isso, rapaziada. Vou finalizando o vídeo. E pra quem assistiu o vídeo até aqui, mano, pode comentar aí, ó. Se você curtiu de moto ou se você não curtiu o vídeo com a moto. Beleza? Vou ficar de olho nos comentários. E lembrando, hein. Sorteio do Xbox One é amanhã, galera. Então, se você ainda não adquiriu sua rifa, aproveita aí, mano. Porque é amanhã. Então, praticamente, só tem hoje pra você comprar a rifa do Xbox One. Lembrando, o sorteio vai ser realizado, né, depois do resultado da Loteria Federal. Então, mano, se você não vê que eu postei o resultado, fica de olho no resultado da Loteria Federal. Que lá vocês já vão saber quem vai ser o ganhador da rifa, fechou? Se eu não me engano, o sorteio da Loteria Federal é às 7 horas da noite, hein. Então, o resultado vai sair às 7 horas da noite. Beleza? Vou finalizando o vídeo. Falou e fui!